Cês tão com saudade do plantão viadão, não tão? Afinal de contas, esse tempo todo tivemos tantos updates dos meninos Nada de vídeo, bicho Ou melhor, bicha Afinal de contas, com o Liam pelado no store O Luigi single novo Harry na capa da Billboard ingerindo cogumelo E a bundinha do Naio pra jogo no golfe Não tem como a gente não ter um plantão viadão Então, ó Plantão viadão no ar Gente, seguinte Mais um plantão viadão no ar Como é que vocês estão, meus amores? Tavam com saudade? Então já deixa o like aí E já comenta alguma coisa Pra ficar sabendo que vocês querem sim Mais plantões viadões aqui no canal Mais updates dos meninos da One Direction E, ó, antes de a gente começar aqui os babados, ó Aquele fã loja É uma lojinha lá no Instagram Onde eu estou vendendo as minhas coisas CDs, DVDs, livros Tudo que eu tinha, assim, eu estou vendendo, amor Inclusive tem muitas coisas da One Direction ainda, hein? Já vendi boas taxas, mas estou vendendo ainda os bonecos, sabe? Aqueles bonecos são as relíquias, hein? Estou vendendo os bonecos, revistas, enfim Vai lá depois assistir um vídeo Eu já quero começar falando sobre aquela pessoa Que está de parabéns sempre, né? Mas estava de aniversário esses dias Que foi o Liam fucking Payne Que completou 26 anos, gente 26 anos, um rapaz que tem 27 centímetros Ah, são os fatos, meus amores Ah, Luiz, como assim são os fatos? Você já viu? Querido, todo mundo comenta E se todo mundo comenta, é verdade Só de pensar, gente Que próximo ano o Liam vai ter 27 anos 27 centímetros Meu Deus do céu É muito... Gente, meu número da sorte é 27 Pelo amor de Deus Tá, que o Liam sempre posta fotos no Stories No Instagram A gente já sabe que quem acompanha ele ama isso Eu assim, ó Liam, conte comigo pra tudo Mas, recentemente, ele postou uma foto Segurando esses tais 27 centímetros Aí embaixo, né? Da coberta Peladinho Ah, gente Se eu fosse o Liam também eu dormiria pelado Porque eu queria ver sempre ali Toda aquela minha naturalidade Mas tá, ele postou E depois, assim, ó Segundos depois excluiu Não contava com os prints, né? Todo mundo tirou prints Inclusive eu, obviamente Que eu não sou idiota, gente A gente precisa aí, às vezes, de um biscoito Não é a primeira vez que o Liam posta essas fotos seguidas, tá? Inclusive ele já postou aí da bundinha na timeline Já postou dos dois gominhos Sempre posta, né? Essa ele resolveu apagar Talvez, gente Assim, esporádico Pelo amor de Deus Ele não tenha postado pra gente Não é verdade? Às vezes ele postou Sei lá Às vezes ele, né? Mandou aí pra uma rouba Começa com Z Termina com E Ai, gente Pelo amor de Deus Não vou ficar falando aqui assim, né? Mas tá, gente Sabe quem também posta coisa no story Apaga? Harry Styles Né? Nossa burguesinha Postou aí, ó Gente, sério O Harry tem maior cara de blogueirinha Sabe? Que fica dando update todos os dias Olha a minha roupinha de hoje Olha o meu negocinho Tem maior cara Tá? Só que melhores amigos do Harry no Instagram sabem E assim Eu não sei porque eu não sou, né? Você também que deve estar assistindo também não é E aí ele foi Postou e apagou, né? Que tem uma brusinha, né? Com uma chargazinha bonitinha e tal É aquela história, né, gente? Infelizmente, essa é a realidade O Harry some Não posta nada nas redes sociais Quando posta ele apaga Porque não foi pra gente Então isso é o fato Que ele posta todos os dias Eu tenho certeza Ah, eu tenho certeza, gente Outra certeza que eu tenho, né? É que assim, ó Saiu Harry Styles na Billboard, né? A capa aí Maravilhosa Sem defeito As fotos Porra As fotos, meu Deus Podia estar nos museus aí do mundo, né? Pra gente apreciar a obra de arte Que é Harry Styles, gente Isso não sou eu que tô falando Se você for na NASA Você pega Abra os livros na NASA Vai lá na parte H Né? Tem homossexual Mas tem H também tem Harry Styles também tá lá, gente Aí vai tá lá dizendo Ó, obra de arte, né? Deveria estar no museu Aí tem tudo isso, com certeza Mas o que acontece? O Harry deu uma super entrevista pra mim O que falou sobre um monte de coisa Inclusive falou sobre algo novo Sobre o consumo aí de cogumelos Olha A... 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 Como é que fala, gente? Alucinógeno? Ah, não sei, gente Come, bate a onda ali, ó Tu viaja, anjo Falou sobre os artistas que ele gosta de ouvir De transição pop Nossa, sério Revista super bacana Super, né? Mostrando como o Harry é uma pessoa evoluída, né? Como ele é uma pessoa Ó, um ser evoluído Inclusive ele disse que o Harry Styles 2 O novo álbum dele Vai ser um álbum sobre sexo E se sentir triste Ai, gente Quem nunca, né? Depressivo aí Depois de um coito com o Louie Louie O que é que você falou pro Harry, Louie? Que deixou ele triste depois do sexo São os fatos Eu queria saber Você tá me entendendo? O Harry falou também que usou aí Uns cogumelos alucinógenos Pra, né? Compor algumas músicas do álbum, né? Até que mordeu a língua E continuou cantando assim Com sangue na boca mesmo Até porque, gente Assim, são os fatos, tá? Quanta coisa ele já não botou na boca E ficou com aquilo na boca Enquanto cantava O microfone, gente Por favor Ô, Louie Chega aqui, Louie Né? Tira a saída da mente Dessas infelizes Se você ainda não leu aí A entrevista do Harry toda O Harry Styles Brasil Lá no Twitter Eles traduziram tudo Vou deixar o link aí na descrição Vocês, ó Vão lá e leem Porque eu não sou obrigado, gente A chegar aqui E falar coisa por coisa Eu só falei mesmo Nas coisas que me interessam, né? Que é álbum novo Sexo e droga São os fatos, meus amores E, ó Falando em Harry Sexo, né? Vamos falar do Louie Que vai lançar single novo? Kill My Mind É o nome da música nova do Louie Que vai sair dia 5 de setembro Meu aniversário é dia 10 Então, Louie Obrigado pelo presente, meu mandinho Obrigado pelo mesmo Que você me deu Não é mesmo? Dia 10 é meu aniversário Dia 5 tem single novo do Louie Quer dizer Pra poucos, não é, amores? Ter presente aí A antecipados de aniversário É pra poucos Inclusive escreveu uma cartinha aí Pra dizer Gente, olha a letrinha Ai, meu Deus Sabe? Tem como não amar o Louie? Olha a letrinha do Louie, gente E ainda fez um vídeo, né? Anunciando Postando stories Ai, gente, olha Eu estou muito suspeito, gente Sério Se o Harry não for, eu ia Eu ia, gente E o ex-cantor atual Jogador de golfe Nile Oh, gente Aquelas, né? Na verdade, ele não é ex-cantor Ele continua sendo cantor Inclusive Já falou aí, né? Das músicas novas que vai lançar Que vai ter Vai acontecer Mas o que temos recentemente São fotos do Nile Aonde, né? Jogando o golfe dele Até então A Luísa, até então, nada demais Ele, às vezes, posta umas selfies No Instagram Inclusive Eu já até postou Maravilhoso Entendeu? Então, perdoa Deixa ele jogar o negócio dele Tá bom? Eu também, gente Mas Vocês tem que ficar mais de olho No Nile Jogando golfe Porque ele usa umas roupinhas maravilhosas Sabe? E aí fica desenhando ali A rapinha dele Sabe? Às vezes, né? Tem um voluminho ali na frente Que a gente já fica de olho Gente Não é nada demais Não é maldade minha É só pra realmente, ó Fiscalizar ali os fatos Tá? E aí, né? Recentemente tem essas fotos Olha a bundinha, gente Toda empinadinha Parece Lu e fetos Né? Ah, eu amo, gente Mas agora, gente Obviamente Eu quero saber de vocês O que é que vocês acharam aí Da capa do recheio Da Billboard com o Harry, né? Sobre as coisas polêmicas Que ele disse Estão ansiosos para o single do Louis? E o Lia, gente? E essa foto? Né? E essas naked do Lia? O que é que vocês acham? E a bundinha do Nile? Ah, gente Vamos falar sobre isso? Preciso falar sobre isso Nos comentários, meus amores Ah, gente Se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Salve